Foda-se É o meu nome do meio na lata sem rodeio E grito seu menor receio de te acertar em cheio Violência é meu recheio como um apanhador no campo de centeio E se devoro o que leio é pra me manter alheio A sociedade e seus anseios em meio a devaneios Criatividade é chave, a minha é sem freio Eu sei que é feio, mas admito, eu não pratico o que creio Mateio, antigo eu e olha o que que deu Uma criatura impura e imatura nasceu Muito pior do que o Felipe antigo Que tem a paz e o silêncio como inimigos Eu não quero revolução, destruir é minha missão Que se foda, só omissão, já tenho minha solução Na mente e no coração, eu tô pronto pra ignição E claro, para a ação, esperando a reação Dos que são covardes e fazem alarde E qualquer parte mais impide É impossível, agora é tarde, então não se mete Fica esperto, não pague pra ver Meu sobrenome não é Het ou Neto, é dossiê Malabarismo é o que eu faço traçando Cada traço eu atravesso, travessão Aumenta a falha e ergo os braços Cada pedaço me dá cansaço Mas vale a pena penar sem problema Meus que me levaram, o lema não tema até o espaço Meu manifesto é contra o estado inerte Se lhe perde, nem que seja pelo cano de uma deserta Eagle, cante comigo, nenhum inimigo Vai se manter de pé após o nosso grito E se não digerir, vem cada verso no processo Me processa, cuzão, cá dentro eu me despeço Beijo na bunda, até segunda que o trampo Começa bem cedo, não tem sossego Os nego que escolheram a loucura de lutar pelo Seu futuro é duro, eu sei inevitável Cá entre nós, qual o plano mais viável? Se levantar e superar o que diziam insuperável Ou sentar em casa pra morrer como um miserável É instável esse mundo de bosta que a gente vive Mas seja livre que cê supera qualquer crise Não economize o ódio, deixa ele fluir Então deslize por ele que cê não vai cair É estranho você e às vezes me sinto mecânico O rebanho me odeia, meus rimas causam pânico Talvez não me chamassem de satânico Se vissem que com Jontex que eu sacrifico as minhas virgens Látex na cara, máscara colocada A arma engatilhada armando uma cilada Saídas sem sentido e uma singela saraivada De bala, aqui não é um conto de fada Quem você vai ser hoje? Mentira preparada pra focar em você Ou ficar sem fazer nada? Defecar pra eles e partir para a facada Prepara o molotov, hoje vai ter carne assada Quem precisa de bala, basta apenas a faca Não seja besta, se der bosta a gente baixa a porrada Não sou de aço, mas faço como o Mike Tyson Sem laço, agarro com os dentes e arranco um pedaço A camisa de força e focieira se tornam necessárias Sempre que o sangue volta a minha rotina diária Se te arrasto pra um beco sujo atrás de uma lixeira Como os lápis secos, beija a faca e a enterro inteira Contra o seu peito, de um jeito que nem o legista Vai ser capaz de tirar ou acha qualquer pista Que lhe leve ao culpado pra alegrar o povo Não lave, love, tá no livro, luminol mostra de novo Eu sou uma aberração, condenado a danação Profanando o que é sagrado pra sua mente e coração A paz e a capa, eu continuo a rimar Sem parar, nada vai me impedir de falar Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional Resolveu baixar um ato institucional Que tem como finalidade fundamental Preservar a revolução de março de 1900 Esse clima de intranquilidade Que gera a desconfiança, o desconforto Sem parar, nada vai me impedir de falar